A GM-65, ou também conhecido como míssel Maverick, vou ensinar vocês a atirarem de duas formas hoje. Um, que é utilizando a própria câmera de infravermelho do Maverick para localizar e travar em alvos. E dois, utilizando o Target Pod para localizar um alvo e transferir a localização desse alvo para o míssel Maverick e assim poder travar nele para o lançamento. Existem diferentes tipos de mísseis Mavericks no DCS. Para o F-18 nós temos o AGM-65E e o AGM-65F. O AGM-65E é guiado a laser, mas eu vou estar ensinando hoje para vocês apenas o que tem visão de infravermelho, que é o AGM-65F. Também vou ter que equipar aqui, do outro lado igual. E quando você também estiver equipando, modificando o loadout do seu F-18, não esqueça de colocar o nosso amigo aqui, o Target Pod. No caso, é um AtiFlip. Estamos aqui na cabine do F-18. Vamos primeiro ligar o Master Arms. Esse pininho aqui para cima, botão direito do mouse. Colocar no modo de ataque ao solo, clica no botão AG. Aqui entramos na página de manejamento de armamentos. Vamos clicar em Maverick uma vez, duas vezes, para entrar na tela de operações do Maverick. Eu sei que eu tenho o alvo no Waypoint 2, está meio longe daqui. Vamos colocar em direção ao Waypoint 2, que deve estar à nossa direita. Próximo a uma cidade, tem fumaça perto da cidade. É naquela direção ali. Bem, existem dois modos de você utilizar o Maverick no F-18. Um modo é utilizando o Target Pod para indicar onde o Maverick tem que olhar e disparar. E existe um modo em que, é o que eu vou mostrar primeiro, você utiliza a câmera de infravermelho do Maverick para localizar alvos e lança. Que é bem difícil, para falar a verdade, é bem chato. A melhor forma, na minha opinião, é utilizando o Target Pod para designar o alvo, transferir essa informação para o Maverick e só lançar. Então, primeiro modo, nós vamos transformar os comandos na tela da esquerda do Maverick, dando um Sensor Control Switch para a esquerda. Eu vou apertar o botão cage, uncage, para tirar, ele está encaixado, para transformar encaixado. E agora, para eu conseguir movimentar o botão, a câmera do Maverick, eu tenho que manter o botão TDC Depress pressionado o tempo todo e utilizar os comandos Throttle Designator Controller Horizontal Axis e Vertical Axis para poder movimentar a câmera. No momento que eu solto o TDC Depress, o Maverick vai travar em um alvo. E ele conseguiu contraste, no caso ele não conseguiu. Para você dar zoom, você pressiona o botão Raid Flir FOV Select Button e pressiona o mesmo botão para sair do zoom. Eu estou vendo que eu tenho ali embaixo uns pontinhos pretos que são o lugar onde tem alguns tanques e APCs russos. Então, utilizando aqui o zoom, mantenho o TDC Depress pressionado, uso os comandos deslio dos eixos, localizo um alvo, está ali um alvo, deixo a cruz bem em cima na frente o máximo que eu conseguir, tento fazer o voo o mais estável possível e na hora que eu soltar o TDC Depress, ele automaticamente vai travar no alvo. Pronto, travou. Apareceu o comando Red do lado esquerdo em cima, já estou em uma distância, aperto o botão de Weapons Release e ele vai lançar o Maverick. E lá se vai o nosso míssel para destruir o alvo que eu marquei. Está ali a explosão do Maverick. Fácil, né? A outra forma da qual eu prefiro é utilizando o Target Pod para olhar e localizar um alvo e daí eu transfero as coordenadas do Target Pod para o Maverick. Daí é só verificar se está dentro da distância, em Range e lançar o botão Weapons Release. Então, como faz isso? Primeiro, eu vou designar o Waypoint, estou no Waypoint 1, vou designar o Waypoint 2 aqui na minha página do HSI, apertar o botão Weapons Designate para fazer o meu Target Pod. Vou ligar o meu Target Pod, vou olhar para o Waypoint 2, vamos designar, olhou lá para o Waypoint 2, que está na nossa frente. A simbologia do Target Pod é esse Los Angulos, ele está olhando para o Waypoint 2. Vou controlar o Target Pod dando um Sensor Control Suite para a direita. Pronto, apareceu o Los Angulos, tenho o controle dele. Vou dar Zoom. Sensor Control Suite para a direita mais uma vez, para ter controle da câmera. Temos aqui vários alvos, vamos selecionar esse aqui. Sensor Control Suite para a direita mais uma vez, para virar Point Track Mode. Já tenho o meu alvo travado pelo Target Pod. Agora, eu vou pressionar o botão Throttle Designator Controller Depress, é o TDC Depress. Alvo travado, agora, designado, na verdade, a única coisa agora que eu preciso fazer é o seguinte. Apertar o botão Sensor Control Suite para a esquerda, para passar o comando para o Maverick, e vocês vão ver que automaticamente o Maverick vai olhar para esse alvo. Então, TDC Depress, desculpa, Sensor Control Suite para a esquerda uma vez, e... Olha lá, está olhando. Eu vou dar um Zoom, apertando o botão RAID FLIR FOV SELECT BUTTON, e lá está o nosso alvo. Agora, só esperar a contagem regressiva aqui, para a gente estar dentro da distância de lançamento do Maverick, né? Time to... Time to... Maverick Release, é a abreviação. Vai aparecer a palavra INRANGE, estou dentro da distância. Já está pronto, só apertar Weapons Release, e lá se vai o nosso Maverick. Pronto, já podemos voltar para casa. Mas o tanque explodiu. Pronto! Era isso que eu tinha para falar do Maverick. Muito fácil, né? Então, se vocês gostaram, deixe o like, deixe o comentário, compartilhe com os amigos que também estão começando, querendo aprender, e... Muito obrigado, e vamos voar. Qualquer outra dúvida, estava esquecendo de falar, é só entrar no meu canal, assinar, se você não é assinante, ver os outros vídeos que eu ensino, muitas das palavras estão no vídeo que eu falo sobre o Target Pod. E... é isso aí. Vamos voar. Até mais!